E esse exercício ele dizia o seguinte, o corpo humano gera calor com velocidade aproximadamente de 100 watts. Um watt corresponde a um joule por segundo. Em que velocidade o seu corpo gera entropia para a vizinhança que está a 20 graus Celsius? Quanto de entropia você gera por dia? E por último, a entropia gerada seria maior ou menor se você estivesse em uma sala que está a 30 graus? Explique sua resposta. Então vamos começar a resolver aqui esse exercício, tá legal? O que o exercício ele está dizendo aqui na realidade, né? Nós temos o corpo humano, ele gera calor com a velocidade de 100 watts. E aí ele está perguntando a velocidade que esse corpo gera entropia para a vizinhança, tá legal? Então aqui alguns dados para a gente possa trabalhar. Então a velocidade de geração de calor, na realidade nós temos um joule por segundo. E o nosso corpo, ele, na realidade a velocidade de geração de calor é igual a 100 watts, ok? Então se um watt corresponde a um joule por segundo, se nós temos 100 watts, nós vamos ter 100 joules por segundo de calor, ok? Mas o que nós estamos nos referindo é a entropia. E ele nos fornece a temperatura. Então a temperatura de 20 graus Celsius, isso em Kelvin corresponde a 293. Então para que a gente converta de Celsius para Kelvin, nós precisamos somar 273, tá legal? Então sempre trabalhando nas unidades do sistema internacional, ok? Para que nós possamos aqui resolver adequadamente. Então aqui simplesmente nós temos a relação do calor. Então o calor aqui, a velocidade, né, em termos de calor gerado do organismo é de 100 joules por segundo e a temperatura 293 Kelvin. Como que nós calculamos a variação da entropia? É o calor dividido pela temperatura, ok? Então o calor aqui corresponde a 100, tudo bem? 100 joules e a temperatura corresponde a 293. Então isso significa que a velocidade que o nosso corpo gera entropia para a vizinhança é 100 dividido por 293, ou seja, 0,341 joules por Kelvin por segundo, ok? Essa seria a resposta do entenhar. Quanto de entropia você gera por dia? Então esse valor aqui de entropia na realidade é por segundo, né? Então por dia nós temos um dia tem 24 horas. Então convertendo para segundos, uma hora tem 3.600 segundos, tá legal? E aí nós temos 24 horas corresponde a 86.400 segundos. Então aqui simplesmente convertemos horas para segundos. E se o nosso corpo ele gera 0,341 joules por Kelvin por segundo, por cada segundo, se nós temos 86.400 segundos, basta multiplicar por 0,341, tá? Isso corresponde um valor de aproximadamente 29.462 joules por Kelvin, tá? Se nós quisermos converter em quilojoule é só dividir por mil, então isso corresponde a 29,4 aproximadamente quilojoules por Kelvin, ok? Então essa seria a entropia gerada por dia, né? Pelo corpo humano por dia. A entropia gerada seria maior ou menor se você estivesse numa sala a 30 graus Celsius. Explique sua resposta. Pessoal, a variação da entropia, ela é calculada pelo calor dividido pela temperatura. Então o que que isso significa? Significa que a variação da entropia, ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a entropia do sistema diminui, ok? Então, na realidade, qual que seria a resposta? A entropia, na realidade, ela vai ser menor, ok? Por quê? Porque a entropia, ela é inversamente proporcional à temperatura. Aumentou a entropia, diminui a temperatura. Aumentou a temperatura, diminui a entropia, ok?